Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Prefácio Quando Charles Schuss morreu, ele deixou para trás 50 anos de pistas sobre sua vida embutidas em seus quadrinhos. Para um homem considerado reservado, ele deu um número espantoso de entrevistas em que contava detalhes reveladores, às vezes com uma franqueza surpreendente. Quando adulto, ele tinha o hábito de fazer perguntas delicadas e muitas vezes pessoais a quem cruzasse seu caminho, e buscava uma compreensão sutilmente diferenciada dos mistérios da vida aonde quer que ele fosse. Ainda assim, ele não mostrava o mínimo interesse em compreender a si mesmo ou as implicações de seu trabalho. Ele insistia que suas tiras falavam por ele e a respeito dele. Como muitos artistas, ele afirmava que poderia ser conhecido apenas através de sua criação. No sossego de seu estúdio na cidade de Santa Rosa, no norte da Califórnia, ele esquadrinhava suas recordações mais secretas e suas peculiaridades mais pessoais, e as codificava diariamente em quatro, mais tarde três, quadros cuidadosamente elaborados da arte em quadrinhos. Uma tira. Ele aprendera em um curso por correspondência na década de 1940. É, na verdade, uma imagem que demonstra um pensamento com a forma de outro. Em cada oportunidade que tinha, ele oferecia a seus leitores uma chave. Se uma pessoa ler minhas tiras todos os dias, ela me conhecerá com certeza, saberá exatamente o que sou. Aqueles que realmente o conheciam entendiam que ele era difícil de conhecer, difícil de entender, e, como ao menos um amigo reconheceu, ele não gostava de se aproximar demais de ninguém. Um outro amigo, familiarizado com seus modos, disse, ele gostava de se considerar um homem simples. Mas não era simples, ele era enigmático e complexo. Ele carrega em torno de si um ar de mistério e uma necessidade de privacidade. A palavra mais usada para descrevê-lo, depois de tímido e humilde, era complicado. Parte da atmosfera de mistério de Schultz era sua total autossuficiência. Por quase 50 anos, conforme reza a lenda, ele foi sempre o único ser humano a escrever, a esboçar a lápis, cobrir com tinta e colocar as letras em peanuts, a tira em quadrinhos. Ele desenhou cada uma das 17.897 tiras, todas sem assistentes. Ainda mais importante, ele nunca usou ideias de ninguém. Cada episódio de peanuts era dele e dele apenas, iluminando o mundo e, ao mesmo tempo, permitindo, na verdade, dando poder ao cartunista de se manter separado dele por uma parede. Para fazer o que fez, ele tinha de estar sozinho, somente a cargo do seu universo modesto, mas completo. Uma pessoa mais gregária e mais equilibrada não poderia ter criado o continuamente sofredor, mas perseverante Charlie Brown. A brigona e frequentemente malvada Lucy, o filósofo Linus, a sapeca Pet Pimentinha, o decidido Schroeder e o grandioso e absorto Snoopy. Uma pessoa normal não conseguiria fazer isso sozinho. Ele se justificou. Ainda assim, muitas vezes ele dizia a eles que era apenas um sujeito normal, apenas um cidadão comum do Meio Oeste, pouco diferente do jovem Zeningen, que havia crescido em São Paulo, filho único de um barbeiro de esquina e uma mãe amável e bondosa. Sua ambição, ele dizia frequentemente, era ser tão querido quanto seu pai. Até mesmo quando ele se tornou o cartunista mais bem pago do mundo e com todos os outros aspectos de uma pessoa de sucesso em sua área, até mesmo alguns sobre os quais nunca haviam sido refletidos antes dele, ele dizia. Tive um sucesso enorme. Você acha? Ele sempre voltava a ser o filho do barbeiro, o menino na esquina da Selby com a Snelling. Para seus milhões de fãs, o criador de Peanuts era como aquele vizinho amigável. Ele mesmo brincava que parecia um farmacêutico. A palavra Schultz deriva de um nome ocupacional, que significa prefeito de cidade pequena. E, de fato, ele havia feito de si o supervisor do que Walter Cronkite sagazmente chamou vila em quadrinhos, global em seu alcance. Ele era apresentado a seu público como um amigo do mundo, afetuoso, confortador, familiar e fácil de se amar. Pessoas em todos os lugares sentiam como se tivessem crescido com ele, sido curadas por ele na infância, confortadas na adolescência e acalmadas na vida adulta. Indivíduos completamente desconhecidos o consideravam da família. Mesmo assim, no auge da fama, perguntavam a Schultz Você se considera acessível para que todo mundo veja? A resposta, no mínimo, contradizia ele mesmo. Sim, mas não deixo o mundo me ver. É quase como se Charles Schultz morresse com um segredo trancado dentro de si, sugeriu o colunista de um jornal. Ele deixara seu público conhecer apenas o bastante, até mesmo a respeito de Peanuts, além da afirmação de que Snoop havia sido inspirado em Spike, o cão indomitantemente independente da sua própria infância. Ele deixava deliberadamente sem resposta a quaisquer perguntas sobre se Charlie Brown e Lucy, com suas respectivas ansiedades e vícios, tinham modelos na vida real e negava quaisquer paralelos entre os relacionamentos de seus personagens, uns com os outros e seus próprios relacionamentos da vida presente. Ocasionalmente aludindo a desapontamentos e constrangimentos pessoais que tinham acontecido a ele em dias passados, ou simplesmente passando a perna em todas as indagações analógicas ao alegar que tudo aquilo era ele. Essas são todas as minhas vidas. Ele dizia. Se você criar personagens de histórias em quadrinhos, poderá criá-los apenas a partir da sua própria personalidade. Na verdade, você não conseguirá criar muito mais ao observar outras pessoas. Simplesmente não há muito mais a observar. Uma declaração assustadora de alguém que estava sempre observando e que tinha uma ótima percepção. Fazer histórias em quadrinhos pode ser intensamente pessoal e expressivo. Schultz precisava saber que ele estava atingindo o leitor com sua própria voz, quase como se a mídia fosse o rádio, pois ele queria que seu público não se identificasse com ele, mas com o seu temperamento. Conforme o tempo passava e a atração do público por Peanuts se expandia, de sua primeira aceitação nos círculos descolados e instruídos das faculdades para ser tudo para todos, cada vez menos ele confiava que o leitor reconhecesse o quanto dele estava sendo indiretamente expresso através dos quadrinhos da semana. Enquanto inicialmente ele via valor nas pessoas imaginarem que ele era Charlie Brown, por volta de 1972 ele respondia à pergunta padrão feita dez vezes por semana. Charlie Brown é realmente seu alter ego? Com uma risada dissimulada. Na verdade não, se bem que isso dá uma boa história. Dez anos mais tarde, a novelista Larry Cohen perguntou se alguém que acompanhasse a tira desde o início realmente conseguiria fazer um retrato biográfico de você. Schultz respondeu com a voz mais suave de todas. Acho que sim. Suponho que teria que ser alguém bem esperto. O ensaísta respondeu a notícia de sua aposentadoria com uma resposta ainda diferente. Nós conseguimos imaginar qualquer norte-americano mais merecedor de uma busca de interpretação biográfica ao estilo de Rosebu? Todavia Schultz, sempre um mestre da narrativa em quatro quadros, já juntou as peças para nós. De fato ele havia juntado. Em 1941, Cidadão Kane, de Orson Welles, chegar ao cinema Park Theater em St. Paul. E um Spark Schultz eletrizado imediatamente reconheceu sua grandeza. Com o passar dos anos, se tornaria uma fascinação pessoal e seu filme favorito. Ele assimilava a história repetidamente, talvez chegando a assisti-la 40 vezes. Um homem reservado e poderoso, um filho único de pais circunspetos. Enxotado de seu lar, uma choupana numa pradaria coberta de neve e despachado às pressas por uma locomotiva para o centro da vida americana, onde, criado por um bancário, ele progride a uma iminência majestosa, mas isolada em Xanadu, seu castelo interminável. Com o herói de Wells, Charles Foster Kane, que conseguiu tudo o que queria e então perdeu, Charles Monchus teria sucesso em uma escala além de seus maiores sonhos de infância. E ainda assim, ele teria dificuldades em amar e ser amado. Por toda a vida, ele se sentiu sozinho, passando a maior parte do meio século de sua vida adulta, ansiando por ser cuidado, ser compreendido. Por quê? Se sua mãe o tinha amado tanto quando ele era garoto, quando pediam que falasse sobre sua vida, ele nunca começava pelo início, com seu nascimento em 26 de novembro de 1922, mas sempre com a morte de sua mãe, em 1º de março de 1943. Sua própria partida para a guerra e a impiodosa velocidade de tudo aquilo na mesma semana. Dana Halverson Schultz havia falecido na segunda-feira, sido enterrada na sexta, e no sábado, o exército o levou embora. A história sempre começou com um jovem solitário, não mais do que um menino sendo levado embora de trem pela neve. Parte 1. Noroeste Quando era pequeno, Gatsby ganhou um trenó de Natal e o chamou de Rusbud. Capítulo 1. Spark Provavelmente nós nunca mais nos veremos. Dana Halverson Schultz O grande trem da tropa, mais de 400 metros de vagões verdes oliva, saía da estação e entrava na tempestade. Quase 30 centímetros de neve haviam caído a noroeste durante o dia, e agora, na curta tarde de inverno, a nevasca cobria o domo na parte mais alta da sede do governo estadual em Sampo, e o topo piramidal da Fochay Tower, o prédio mais alto de Mineápolis. A neve colocava uma cortina entre as Twin Suites, nublando as distâncias cotidianas. Somente a estrada de ferro e os trilhos do bonde traçavam nítidas linhas negras na cobertura branca que se acumulava cada vez mais. No vagão, Spark mantinha-se isolado. Ninguém o conhecia ainda. Na lista, ele vinha depois de Schultz e antes de Sjortino. Mas, exceto por sua posição na relação da companhia ferroviária, ele parecia não ter nenhuma conexão com os homens. E, como um de seus colegas de assento recordaria, nenhum interesse em se juntar a qualquer conversa. Nem mesmo a respeito do tempo. Os flocos de neve girando nas janelas do vagão apenas contribuíam para a sua impressão de ter sido jogado em meio a pessoas selvagens. Para seus companheiros recrutas, ele se apresentava como uma figura sem características distintas. Simples, brando, modesto, só mais um rosto na multidão. Com sua aparência normal, ele se passava por um indivíduo sem expressão. Tão facilmente que a maioria das pessoas acreditava nele quando insistia, como fez tantas vezes alguns anos mais tarde. Que ele era um nada, ninguém, um homem descomplicado com interesses banais. Embora, qualquer um que conseguisse atrair atenção para si, por ser tão sensível e inseguro, tinha que ser complicado. Don Schultz, que havia sentado ao lado de Schultz no vagão mais tarde, recordaria que, enquanto troavam pelas Twin Seats, seu colega de assento permanecia silencioso, muito quieto, muito deprimido, absorto em seu próprio mistério. De como ele pergunta a si mesmo, qual é o problema com este sujeito? Não importavam o que os outros diziam ou faziam. Spark ficava sentado, assistindo a neve correr pela janela, não dando algum sinal de que tinha acabado de passar os piores dias de sua vida. Ele nunca falava sobre o verdadeiro tipo de câncer que tinha abatido sua mãe. Por toda a sua vida, amigos, parceiros de negócios e a maioria de seus parentes acreditavam que Dena Schultz tinha sido vítima de câncer coloretal. Na verdade, o foco primário da doença de sua mãe foi o colo do útero e ela ficou seriamente enferma a partir de 1938. Cedo, desde o segundo ano do ensino médio, Spark voltava para casa e encontrava sua mãe acamada. Em algumas noites, ela passava tão mal que não fazia o jantar. Em outras, ele era acordado pelos gritos de dor dela. Contudo, ninguém falava diretamente a respeito da aflição que a atingia. Apenas o pai de Spark e Marion, irmã e confidente de sua mãe, sabiam sobre a doença e nunca a reconheceram como câncer na presença de Spark, mesmo quando a moléstia atingiu o estágio final em novembro de 1942, o mesmo mês em que ele foi convocado. Em 28 de fevereiro de 1943, com a licença de um dia do Fort Snelling, voltou dos alojamentos do quartel do exército para ficar ao lado da cama de sua mãe. Subindo as escadas de um prédio na esquina da Selby Avenue com a North Snelling Avenue, endereço do apartamento para o qual os shuls haviam se mudado, para que seu pai, no trabalho em sua barbaiaria na Selby e o farmacêutico na farmácia da esquina, pudessem subir as escadas correndo para administrar morfina durante as piores agonias de Dana. Naquela noite, antes de se apresentar de volta aos alojamentos, Spark entrou no quarto de sua mãe. Ela estava em sua cama, contra a parede em frente às janelas em que davam para a rua. Ele disse que era hora de dormir. Sim, ela disse, eu acho que deveríamos dizer adeus. Ela mudou seu olhar o melhor que pôde. Bem, ela disse, adeus, Spark. Provavelmente, nós nunca mais nos veremos. Mais tarde, ele disse, nunca vou superar aquele episódio dramático enquanto viver. E, de fato, ele não conseguiu até o dia de sua morte. Foi certamente a pior noite de sua vida, a noite de minha maior tragédia, a qual ele repetidamente colocava nos termos de seu veemente sentimento de não realização por sua mãe. Nunca ter tido a oportunidade de ver algo meu publicado. Ele havia sempre à distância e, conforme os anos se passavam, a cada novo e estoico relato da história, o momento se tornava cada vez mais icônico. A ocasião ficou a salvo, congelada no tempo. Uma despedida tão estarrecedora, nessa resolução calma e quieta, quanto a fala interpretada pela mãe, enquanto ela se prepara para perder o filho em cidadão Kane. Estou com essa mala toda arrumada, estou com ela arrumada faz uma semana. Frequentemente, várias vezes, publicamente, Spark expunha o terrível e resignado patos de sua mãe que tinha dito a ele naquela noite. Apenas quando ele envelheceu e passou pela experiência de ser pai, conseguiu entender a dor e o medo que ela deve ter passado pensando sobre o que seria de mim. A nevasca fez tudo parar. Ainda assim, o trem continuava a retumbar através de St. Paul e pontos de referências familiares, alertando-o de que sua vizinhança estava se aproximando. Assobradados de tijolos sujos de lama amontoavam-se por sua rua isolada pela neve. No local em que o viaduto de Grand Noffer Rail cruzava North Snellin, ele conseguia enxergar o cruzamento desta com a Selby. Dois quarteirões para o sul, onde, desde segunda-feira, ele andara feito sonâmbulo, às voltas com os arranjos do funeral junto com seu pai. Na residência alugada, no andar superior, tinha um prédio sem elevador. Mesmo antes desta semana de calamidade, ele havia considerado esta porção de St. Paul o cenário de parte mais influenciadora da minha vida quando criança. Acima dos prédios à sua direita, uma entrada com um frontão no estilo grego sinalizava a enorme escola primária que ele frequentara. Ele conseguia enxergar Dayton Avenue, uma rua secundária com a moradia pequena e triste em que Carl e Gina viveram em 1921. Durante o primeiro ano do casamento deles e, na casa ao lado, o telhado sobre o qual Carl protegera sua família durante a Grande Depressão, alguns dos anos mais solitários da infância de Spark, e o quintal apertado onde Spike, um cachorrinho maluco que vivia em seu próprio mundo, tinha engolido algum vidro. Ali na esquina da Selby com a Snelling, ficava o ponto de parada deles, de onde vinha, entre suas recordações mais remotas, a imagem de si mesmo entrando no bonde com sua mãe, um garotinho no assento de Vime, indo para as lojas de departamentos. A viagem para o centro da cidade era tranquila. O bonde era livre, arejado e cheio de luz. Na viagem de volta, ele ficava lotado. Sábado era o grande dia de compras em St. Paul. Passageiros carregados de pacotes aglomeravam-se dentro do veículo, ocupando todos os assentos. Logo que aparecia uma mulher ou uma menina, era de praxe um jovem, mesmo que fosse um garotinho acompanhado de sua mãe, se levantar para ceder o seu lugar. Spark fazia tal cortesia, embora isso significasse que ele tinha que lutar para se manter ao lado de Gina. Primeiro, um novo passageiro tirava do lugar enquanto o bonde balançava para lá e para cá. Depois, um outro. A cada nova onda de viajantes voltando para casa, mãe e filho eram empurrados cada vez mais longe um do outro. No final, ele a perdia de vista totalmente e, a partir daquele instante, ficava atado a seu pavor, imaginando que ela se esqueceria dele e desceria sozinha, deixando o bonde carregá-lo para longe, preso e sozinho. Anos mais tarde, ele ridicularizaria a ideia de que sua mãe o teria esquecido ou se descuidado dele. Ela nunca teria feito isso. Por natureza, ela não era desligada. De fato, registros mostram que Gina era uma protetora atenta, até mesmo meticulosa, de sua única cria. Contudo, o que quer que acontecesse a Charles Schultz no resto de sua vida, até mesmo quando ele se casou e iniciou uma família e se tornou conhecido como cartunista, tratado como celebridade, uma figura de sabedoria em toda a nação, um filósofo mor querido por milhões, um vidente referenciado ao ponto da idolatria, com sua posição medida em quatro décadas de incessante reconhecimento universal como um dos artistas mais queridos do mundo, ele se sentia negligenciado. Ele nunca parou de acreditar que fora abandonado e que havia sido deixado para trás, que ninguém ligava. Em seu trabalho, a indiferença seria a resposta dominante para o amor. Quando seus personagens tentam amar, eles são recebidos não apenas pela rejeição, mas por uma indiferença fria e até mesmo brutal que se prolonga e é manifestada ou como insensibilidade ou como aceitação profundamente fatalista. Quando menino, ele tinha sido amado por sua mãe, ou assim ele sustentava. No entanto, Gina Heverson Schultz tinha uma qualidade indireta. Ela podia ser distante, fria, evasiva, debochada e um pouco arrogante, mas era astuta por natureza, com um senso de humor que seu filho recordava como mordaz. Em um estágio primordial, algo havia atados os laços de Spark com ela, que o fazia temer que, se ele virasse as costas, ela não estaria mais lá. E agora é exatamente isso que havia acontecido, deixando-o desorientado, desamparado com o olhar fixo na janela de um trem da tropa. Ela o havia deixado sozinho na batalha. Até entrar no exército, ele havia passado apenas duas noites de sua vida separado de sua mãe, em um torneio de golfe quando ele tinha 18 anos, e tinha sentido uma tremenda saudade de casa. Ele nunca havia imaginado viajar para algum lugar sem ela. Ele nunca tinha visto o mar, ficado em um hotel ou comido num bom restaurante. Ele era um estranho para o mundo. Desde a graduação na Central High School, dois anos antes, ele havia vivido uma vida de menino, protegido por seus pais do sofrimento e de tempos difíceis. Seu pai o ajudava e tratava dos seus negócios bancários, embora não houvesse muito o que poupar. O emprego, após o ensino médio, era como entregador de produtos de mercearia. Ele nunca largara seu apelido de infância, Spark ou seu embaraço com as garotas. Ele não conhecia nada sobre as artes do amor e nunca tinha tido uma namorada. Apenas paixões platônicas e nada mais do que encontros para tomar sorvete com as filhas de amigos da família. Sua mãe era a única mulher que importava. E agora, ela nunca retornaria e não o conheceria quando ele crescesse. E aqui estava ele, sem dúvida, um sad sack. Um menino entre homens, vestidos de caque, muito dos quais talvez não voltassem nem envelhecessem, pois estavam vagando pelo frio implacável em direção a algum lugar desconhecido, onde eles receberiam rifles e seriam ensinados a matar. Eu me pergunto como sobrevivi até o fim, ele disse mais tarde. Ele sempre resolveu seus problemas ficando sozinho e desenhando. Deixar sua mão à vontade com nanquim e uma pena de corvo curava a maioria das coisas. Junto com seus apetrechos, ele levava seu caderno de desenho feito especialmente para a ocasião e alguns lápis. Sob essas circunstâncias, ele podia rabiscar e esboçar seus próprios esquetes da vida militar. Ele ainda pliteava a ideia de que o exército poderia usá-lo oficialmente como artista. Entretanto, ele não podia mais estimular sua ambição. Seu desejo mais antigo, desenhar uma tira num jornal para mostrar que ele era diferente e melhor do que seus parentes, agora azedara junto com tudo mais. Pois, mesmo que ele sobrevivesse ao combate e voltasse para casa com braços, mãos e dedos intactos, ele nunca conseguiria provar a sua mãe que era especial. Afinal de contas, ela havia ido embora para sempre. Tudo que ele poderia fazer agora era tornar-se um soldado. Ganhando velocidade, o trem parecia varrer a paisagem de St. Paul pela janela. O cruzamento de sua vida, Selby com Snelling, passou cintilante, desaparecendo na neve. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!